oi galerinha hoje nós vamos encher essas boias uma de basquete e outra de futebol mas antes vocês tem que deixar o like se inscrever no canal 5 4 3 2 1 parabéns galerinha vocês conseguiram agora vamos encher essas boias então vamos lá paulinho vamos lá galerinha saiu uma cesta de basquete caiu alguma coisa aí caiu alguma coisa para prender isso daqui na piscina não ele vai ficar flutuando aí na piscina vai ficar voando o vento vai levar o Toquinho chegou oi galerinha e quica pensei que ela não quicava muito mas dá para jogar um basquetezinho sexta Toquinho tá enchendo aí Toquinho Toquinho tá enchendo a bola de futebol muito bem Toquinho então já enchi a cesta de basquete segurei paulinho peraí peraí não taca não taca galerinha o barquinho das armas barquinho das armas ele anda pela piscina com as armas ele atira não ele só dá é só entregar para mim não 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 vai ser nunca faça cesta com uma cesta vê se dá certo ah dá 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 para boiar serve de boia também né isso é uma boia é uma boia aquelas boias redondas para afogados você pode entrar aí dentro no meio e ficar assim isso assim ainda não entrei por baixo não fiz assim agora tem que eu tô fazendo ponto eu tô fazendo ponto eu tô fazendo ponto deixa eu ajudar o Toquinho aqui acabou Toquinho agora vamos tirar aqui tá esvazendo tem que ser rápido hein é uma bola de futebol é uma bola de futebol tanto faz é assim é o que você fez o basquete tá indo pra longe olha o drible 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 olha o que vem olha o Toquinho olha o Toquinho nem vem vem Toquinho toma Toquinho vai jogar basquete toma Toquinho vai pegar toma Toquinho joga o basquete então segura a troça aqui segura aí Paulinho olha o que a bola tem que ir embora olha o que eu quero dar aqui um pouquinho peraí Paulinho deixa eu ver um negócio vou tentar jogar olha o que vem 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 não foi não foi não agora você segura você segura enquanto isso Papai vai encher lá tá muito perto em Toquinho assim é fácil você vai encher lá o futebol então vou encher o futebol vamos lá gol no Toquinho não gol 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 no Paulinho gol então vamos começar o nosso torneio mas tem que ser mais pra lá né pra valer Isso, vou colocar lá no fundo então, hein? Enquanto isso eu vou fazer uma vez só. Posso fazer uma vez só? Pode. Eu sou o Luba! Com licença, posso fazer uma vez só? Pode, vai lá. Pensei que ele fosse o Luba. O Vento tá levando o gol, hein? Eu acho que temos que abarrar ele, hein? Ah, podemos botar o golzinho aqui em cima do... Pirulito. Dessa boia. O pirulito. Vai ficar aqui assim, agora podemos chutar lá de fora da piscina, hein? Errou! Errou, pra fora! Não, foi pra fora a bola. Ah, tá. Vou agachar aqui, vocês poderem ver. Ah, Toquinho sabe. Errou! Ih, pra fora! Errou! Toquinho vai a última vez. Vai lá, Toquinho. Será que Toquinho vai fazer gol de mão? Ih, falhou. Agora o Paulinho vai. Ih, pra fora. Ih, muito forte. Ih, muito fraco. Não valeu, não valeu. Você vai fazer muito fraco. Terceira tentativa de mão, vai lá, vai lá. Última tentativa. Acertei! Acertou. Acertei. Acertei. É gol! Foi! Super gol! Gol! Na tentativa vai ser apenas gol. Agora eu vou atacar assim. Assim. Não, vou atacar assim. Super gol! Vamos lá. Tchau! Ih, na trave. Muito fraco. Muito fraco, mas entrou, hein? Toma, 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 toma. É perdido, é perdido. Toma. Ah, não, pega o mal. Ih, gol. Vou tomar a cabeça de pouquinho. Bora, Paulinho, vai lá. Você viu? Você? Eu não vou, não. Ah, agora eu, agora eu, agora eu. Eu falei que não vou, mas eu quero. Então vai, segura aí. Vai, vou segurar pra não... Ih, na trave. Errei, tá bom. Ih, o Vento tá levando, o Vento tá levando a cesta. Assim é fácil. É assim, é assim, é assim. Espera aí, vai, não, bota a bola. Eu tenho que acertar com isso daqui, vai. Vai uma empenhada, assim, ó. Vai de novo, não, só não valeu. Foi. Ou então assim, ó. Não. Não, assim, foi igual. Desculpa, Paulinho. Eu tô aqui agora. Paulinho virou homem boia? Olha o meu pé. Não, não tô me apanhando. Sou homem boia. Preciso de uma pistola. Será que Paulinho tá dentro da cesta de basquete, ó? Você tem que me dar dano com a bola. Tem que acertar na cesta. Não vai... Ih, acertei. Ih, caiu. Agora uma enterradinha. Você tem que me dar dano. Vai acertar cesta aí. Com a bola. Não, isso. Eu vou acertar cesta, o chefão. Não. Eu vou acertar. Papai, vai ser assim. Eu vou acertar em você com a grande. Pode. Olha, eu não tô me apanhando. Vamos acabar com o chefão Paulinho. Rapaz, se você não acredita que eu não tô me apanhando, olha o meu pé. Ela tá vendo. Tá boiando? Eu tô boiando. Paulinho. Vai, Toquinho, vamos acabar com o chefão Paulinho, vai. Ih, todo mundo errou. Quando vocês erram, você erra um dano. Nossa oportunidade, Toquinho. O chefão tá descansando, vai. Não, quando eu descanso não pode me atassar. Nossa oportunidade de estar dando no chefão. Não, vai lá, Toquinho. Acaba com ele. O chefão tá dando especial, hein. Vai acabar com ele. Não, mas não. Esse não é um especial. Tenho que pegar a bola aqui pra pegar o chefão. Não, eu posso fazer isso errado, não. Ah, Toquinho, vamos prender o chefão aqui. Pera aí. Prendemos o chefão. Prendi o chefão. Ih, o chefão acabou com tudo. Vai lá, Toquinho. Temos uma chance de acabar com ele. Vai, Toquinho, vai, Toquinho. Joga, joga, joga. Ih, quase. Ih, chum. Para. Olha aí, pro caralho. Vai, Toquinho, joga, joga pra acabar com ele. Ih, muito longe, hein. Olha aí, pro caralho. Eu vou pegar um especial aqui, hein, Toquinho. Vou pegar minha arma secreta, hein. Vou pegar... Pera aí, rapidão. Vocês acabaram com o meu cenário aqui. Vou pegar um super... Não, não, tô só brincando. É, acabamos com o chefão, viu, Toquinho. Ih, esse é a puta viva. Acertei, Toquinho. Vai lá, Toquinho. Agora sua vez te acertar, hein, Toquinho. Pra gente acabar com ele. Quase, Toquinho. Tá quase, hein. Tá quase, hein. Vai, Toquinho, sua chance. Ele tá pertinho. Vai, Toquinho. Uhul. Ih, Toquinho perdeu a chance. Na trave. Vai de novo, Toquinho. Quase. Ah, o chefão já era. Ah, eu já era não. Eita, tá dando especial. O chefão tá dando especial mesmo. Até levou. A trave pra longe. Ah, o chefão tá me levando. Eu tô até acorrando. Tá acorrando a piscina? Nossa, isso é a nossa especial. É um monte de paulinho que tá dando especial. Deixa a piscina acorrando. Coração! Ah, ninguém me tira do meu celular, não. Vamos enjaular o monstro, Toquinho. Nossa, o paulinho. Ah, tá bom. A saga especial. Ah, eu não posso ser preso. Vamos acabar com esse monstro. Ai, tá cheio de sujeira. Sim. Arco do monstro. Nossa, está pronto. Arco não funciona. Arco não funciona. Arco não funciona. Vamos ver se ainda tô bom de futebol, hein. Não, não. Tô muito ruim. Vai tomar banho, Toquinho? Tchau. Ih, tô muito ruim, mas o vento levou, hein. Gol de primeira. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Na trave. Peguei o goleiro, agora gol. Vai na armadura. Ih, goleiro saiu da armadura, agora goleiro vai pegar todas, hein. Mas eu tenho uma técnica infalível. Sebe o goleiro. Gol. Pegou. Errou. Então, Daniela, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Tchau.